Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vou contar para vocês o que eu achei dessa base da Avon que eu testei. É da linha Luxe, não sei se vocês já conhecem. Olha que linda essa embalagem, ela é de vidro, tem essa tampinha dourada, deixou assim, super requintada a embalagem, né? Avon arrasou. O aplicador em pump, ótimo para não desperdiçar o produto. Essa base é líquida, qual a preferência de vocês? Uma base líquida ou mais consistente? Eu prefiro mais consistente, mas essa base líquida aí ela secou rápido, tá? Então eu acho que vale a pena sim, apesar dela ser líquida. E uma coisa também dessa base, gente, é que segundo a descrição da Avon, ela tem uma fórmula de longa duração, ultra leve e não oleosa, com extrato de safiras brancas que cobre as imperfeições e disfarça a aparência dos poros para uma pele uniforme. O que eu achei dessa descrição? Eu achei que, de fato, ela cumpre o que promete. Eu usei essa base, eu fui no aniversário e eu fiquei umas quatro horas com a base e permaneceu intacta a pele, ela não deixa a aparência oleosa. Apesar dela ter um acabamento luminoso, se você não gosta desse tipo de acabamento, é só aplicar pó compacto, dá uma pinceladinha assim que já fica mate, mas não se preocupe, ela não deixa a pele brilhosa, não. Quem tem pele seca gosta muito desse acabamento luminoso, mas eu que tenho a pele oleosa, eu prefiro o acabamento mate. Mas quem tem a pele oleosa pode usar, fiquem despreocupadas, que a base funciona também para quem tem pele oleosa. Só dá esse acabamento com pó. Se for o caso, se você não quiser, aquele acabamento um pouquinho mais luminoso, que também é bonito. Outro ponto positivo dessa base é que ela tem o fator de proteção solar 24, que é ótimo para usar durante o dia, claro que não substitui o filtro solar, mas já é uma proteção. E o acabamento que dá aquela sensação que você passou o primer, porque os poros ficam super disfarçados. Então, assim, amei nesse ponto que economiza o primer, né? Mas então, gente, vocês estão vendo? Cobriu bem as imperfeições, achei que o acabamento deixou a pele bem certinha, ficou assim. Eles dizem que o acabamento da base deixa a pele impecável, né? E realmente eu achei. Ficou muito bom sim, vocês estão vendo? Cobriu até as olheiras. Eu tenho essa parte escura, assim, em cima da pálpebra, e cobriu também. Acho que vale a pena, tá, gente? Esse foi aí o resultado. Super indico, espero que vocês tenham gostado. Beijos. Não esquece de clicar e curtir para mim, tá bom? Fiquem com Deus. Tchauzinho.